Música Se você tem vontade de aprender, vontade de viver melhor e vontade de se divertir, venha para a Base S, o projeto do sistema Pê Comércio RJ, que transforma toda essa vontade em oportunidade. A gente aproveita mais quando tem esses tipos de eventos, então é muito legal que tenha mais esses tipos de eventos na comunidade. Vou aproveitar e fazer o check-up, botar tudo em ordem. Utilizei os serviços de nutrição, pesagem, pressão e atendimento odontológico. Música Porque se a gente não cuidar de estudante, vai prejudicar a gente. A escovação foi muito boa, porque até aí eu não sabia como seria o jeito necessário de escovar o dente. Então, isso aí foi muito bom para mim, que eu aprendi, hoje eu aprendi. É muito importante para a gente saber como está a nossa saúde, se tratar. Então, é muito importante para mim e para a comunidade também. Música Música Música